Além de técnicas de implantação como Canary, Blue Green e Incremental, outras abordagens de entrega, como Feature Flag, podem reduzir riscos na entrega progressiva. A entrega progressiva é uma faceta da entrega contínua. É a capacidade de testar em produção enquanto controla o público, que pode exercer ou ver atualizações do seu aplicativo com um alto nível de granularidade. Essa abordagem também pode ser vista como a experimentação de desenvolvedor. Os benefícios são Menos riscos, com menos interrupções não programadas, melhor controle do público, de forma granular, e uso da Feature Flag com implantações Canary. Facilidade de uso graças à configurabilidade simples, suporte de listas de usuários, Feature Flag embutido e instrumentação simples. A Feature Flag é neutra em relação à linguagem, Já que suporta as principais linguagens de programação, melhor conformidade e auditoria via gravação automática. Das ações da Feature Flag do GitHub Aqui, vamos ver como Raquel, gerente de versão, cria e usa uma Feature Flag Para adotar uma abordagem progressiva de entrega. Raquel cria uma nova Feature Flag e a nomeia com uma abreviação Para produtos em ordem alfabética As Feature Flag usam estratégias específicas de ambiente Que precisam ser definidas Então Raquel prossegue para definir essas estratégias Ela cria uma para a produção Em seguida, cria estratégias para outros ambientes Uma vez definidas todas as estratégias Uma vez definidas todas as estratégias, ela cria a Feature Flag E poderá habilitá-lo ou desabilitá-lo, usando um controle na janela do Feature Flag Para que os Feature Flag possam ser usados neste projeto O URL da API e o ID da instância da Feature Flag devem ser compartilhados com os desenvolvedores Raquel copia esses dois valores para compartilhá-los depois Ela quer usar a Feature Flag para segmentar o público que vai visualizá-lo De forma controlada em um ambiente específico Ela abre a janela do Feature Flag e verifica os produtos do Feature Flag em ordem alfabética Há três estratégias E uma lista de usuários chamada Produto em ordem alfabética Com dois usuários Michael arroba CFL ponto RR ponto com E Mary arroba CFL ponto RR ponto com A primeira estratégia usa uma porcentagem de implantação de 50% Com base em IDs disponíveis no ambiente de produção A segunda direciona o recurso aos usuários da lista Aos produtos e a lista de usuários em ordem alfabética Para o ambiente de teste A terceira estratégia direciona o recurso a um usuário específico Tomas arroba gmail ponto com Para o ambiente de revisão Que é um ambiente temporário Usado para validar atualizações de aplicativos Antes de serem feitos o merge no branch principal Como existem vários ambientes de revisão Devido ao número de branchas de recursos simultâneos Nos quais os desenvolvedores estão trabalhando Raquel busca entre os ambientes de revisão atuais E seleciona o correto Onde vai aplicar a estratégia As Feature Flags ajudam Raquel a reduzir o risco E permitem fazer testes e entrega de recursos Separados da versão do cliente Raquel gostaria de verificar a estratégia do Feature Flag em ação No ambiente de revisão Ela abre o aplicativo no ambiente de revisão E entra com o usuário thomas arroba gmail ponto com Ela confirma que Thomas recebeu a lista de produtos Em ordem alfabética pelo nome Também nota que no ambiente de revisão O aplicativo tem um fundo laranja Ela desconecta Thomas E, desta vez, faz login como peter arroba gmail ponto com Raquel confirma que Peter não recebeu a lista de produtos Em ordem alfabética Porque a estratégia da Feature Flag no ambiente de revisão Definiu que apenas Thomas deveria receber o recurso Raquel agora abre o aplicativo no ambiente de produção Para ver se a distribuição de 50% Com base na estratégia de IDs disponíveis Está sendo aplicada Este aplicativo suporta seis nomes de usuários Ela primeiro entra como peter e vê que ele não recebe o recurso Em seguida, entra como medic e vê que ele recebe o recurso Faz login como Michael E constata que ele recebe o recurso Ela então faz login como Henry e confirma que ele não recebe o recurso Entra como Mary e vê que ela não recebe o recurso Finalmente, entra como Thomas, que recebeu o recurso Como podemos perceber Apenas três usuários receberam E três não Pois a estratégia dessa produção foi definida dessa forma Raquel quer verificar a estratégia de Feature Flag em ação no ambiente de teste Ela abre o aplicativo no ambiente de teste E entra como usuário Michael.cfl.rr.com Ela vê que Michael recebeu a lista de produtos Em ordem alfabética por nome Ela desconecta Michael E desta vez, entra como Mary.cfl.rr.com Mary também recebeu o recurso no ambiente de teste Lembre-se de que Michael e Mary estavam na lista de usuários Para ver esse recurso na preparação Ela desconecta Mary e Ainda no ambiente de testes Entra como peter.gmail.com Que não deve receber o recurso Peter realmente não recebeu a lista de produtos em ordem alfabética Raquel quer ver como esse Feature Flag é usado na aplicação O GitLab suporta Feature Flags em diversas linguagens de programação Como Java Em que este aplicativo está escrito Ela vai para o diretório de origem do aplicativo E visualiza o arquivo controlador .java Ela anota um bloco de declarações Para o projeto de código aberto Unleash Que o GitLab usa para a implementação da Feature Flag Ela encontra a declaração de algumas variáveis Necessárias para a instrumentação de uma Feature Flag nesta classe Java No método construtor Ela vê a definição de três dessas variáveis Os valores ID e URL da Unleash Instance São gerados quando a Feature Flag é criada O nome do ambiente GitLab é uma variável predefinida no tempo de execução O objeto de configuração é então declarado e definido Para depois ser usado numa instância Unleash padrão Depois que as variáveis e os objetos são definidos com o Feature Flag Tudo fica simples, como uma declaração e Fielce Que fornece a lista de produtos em ordem alfabética Se o Feature Flag não estiver ativado Ele transforma a parte Else Que retorna a lista de produtos na ordem que foram adicionados ao banco de dados E não em ordem alfabética A instrumentação de Feature Flags é uma maneira simples e direta de incorporar o Feature Flag ao seu código Com as Feature Flags, podemos testar atualizações no aplicativo Com segurança durante a produção Reduzindo o risco de interrupções não programadas As Feature Flags são simples de configurar Neutros em relação à linguagem e ajudam a manter a conformidade E a se preparar para a auditoria Obrigada por assistir e até a próxima!